O drive-thru foi inventado por uma lanchonete em Dallas. Em 1931, o S. Haley, gerente de um restaurante chamado Peak Stands em Dallas, Texas, teve uma ideia para atrair mais clientes. O restaurante estava sempre vazio, e Haley, que ainda não sabia dirigir, ouviu seu chefe dizer que as pessoas com carros eram preguiçosas, até para sair deles para comer. Foi assim que surgiu a ideia do drive-thru. Apesar de ter sido um sucesso para o Peak Stands, essa prática só se tornou popular nos Estados Unidos, nos anos 1970. Hoje em dia é mais comum que os drive-thrus pertençam à rede de fast food, mas isso não significa que eles não possam oferecer outros tipos de serviço. No estado do Alabama, nos Estados Unidos, clientes não precisam descer do carro para comprar produtos eróticos, na Sexy Shopping Flegies, que afirma ser o primeiro drive-thru de produtos adultos do país. Os clientes podem comprar itens como brinquedos sexuais, camisinhas e roupas íntimas sem sair do carro, garantindo praticidade e rapidez. Existe também um tipo diferente de drive-thru, o de casamento. Em Las Vegas, você pode se casar em um desses por a partir de 199 dólares. O site Las Vegas Weddings oferece pacotes que incluem a cerimônia, uma limusine que busca e leva o casal no hotel, marcha no oficial, testemunhas, um buquê simples com três rosas e fotos. Por 400 dólares, há até a opção de ter uma festa no McDonald's. Como é um drive-thru, a cerimônia no carro geralmente dura menos de cinco minutos. Houve também a criação de um drive-thru dentro de um hospital. Em 2009, durante a grande paranoia da gripe suína, muitas pessoas iam ao centro médico da Universidade de Stanford. Foi quando os profissionais da saúde tiveram uma ideia. Decidiram realizar os exames de triagem no formato drive-thru. Os pacientes aguardavam em seus carros até chegar a vez de serem examinados, por médicos ou enfermeiros. Essa decisão não foi apenas por questão de praticidade, mas principalmente por medidas de segurança. Em vez de esperar em uma sala cheia, onde poderiam transmitir germes a outras pessoas, os pacientes ficam isolados em seus carros, ajudando a evitar a propagação do vírus H1N1.